Vamos lá fazer nosso oração, junto das mãozinhas Obrigado, papai do céu Pela minha saúde, da minha mãe Do meu pai, dos meus irmãozinhos Dos meus coleguinhas, das minhas chias Também, amém Levanta as mãos, dá para o alto Respira bem fundo Porque meu Deus é grande, muito grande Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás E há de antes, por isso que eu sou feliz Ser feliz, quero te ver batendo o palmo Ser feliz, quero te ver bater o pé Ser feliz, quero te ver piscar os olhos Ser feliz e quero poder acreditar Se é feliz, quero te ver agargar Bater as mãos Bater os pés Piscar os olhos Agargarar Muito bem! Agora vamos ver quem está assistindo a aula Vamos ver? Olha só! Chamadinha Vamos ver com a nossa turminha da tarde Antonina Ana Luísa José Vinícius Cecília Brito João Nicolas Murilo Guilherme Félix Maria Luísa Cecília Araújo Júlia Mota Cecília Mello Éric Miguel Pedro e Pedro Livaldo Muito bem! E hoje, sexta-feira A nossa aula de hoje é Cantigas de Roda E eu trouxe hoje para vocês a música Cantigas Pirulito que bate, bate Quem conhece? Vocês já ouviram, não foi? Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito Quem gosta dela sou eu Olha só que legal, vocês gostam de pirulito, né? A tia Ilha já deu pirulito a vocês Não pode chupar muito doce E na nossa tarefinha de hoje Nós vamos revisar Os personagens Nós já estudamos A sereia, o saci, o curupira e a lula Aqui vocês vão observar Os personagens E vai ligar a sua sombra O que é sombra? Quando a gente está no escuro Que a gente liga uma luzinha um pouquinho Você vê a sua sombra A sua imagem, a sua recha Mesma coisa está aqui Dos personagens da Iara, do saci e do curupira Vocês vão ligar, tá certo? Bem fácilzinho E no caderno de vocês Vocês vão pegar a massinha De modelar Vão fazer tipo cobrinha Como vocês fazem E vocês vão montar um pirulito Pode ser colorido, tá certo? Faz o pauzinho Pode ser um palito de dente Um palito, se tiver palito de picolé Palito de churrasco Faz o pauzinho do pirulito Tá certo? E aqui Para representar o pirulito Vocês vão fazer a massinha redondinha Várias Ciclucinho Como se fosse uma cobrinha E vocês vão montar no caderno Bem bonito Bem colorido, tá certo? E tira a foto e manda para aquele livro Tá bom? Um beijo Até a próxima aula Vamos lá Tchau Tchau